E se é todos bem-vindos, galera, ao mais do canal, Yusuke The Farm Simulator 19. Estamos iniciando o nosso episódio 101 aqui da nossa série aqui da Fazenda Porto Barrinha. E galera, estamos aqui com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês, né? Eu espero que o episódio seja bom, espero que o episódio seja legal demais. Mas, galera, estou com uma grande ideia aqui, eu acho que talvez eu já tenha até colocado no título, galera. A gente vai fazer uma segunda série aqui no mapa, galera. Eu estou me perguntando por quê. Galera, podem ver que aqui, nesse pedaço do nosso mapa aqui, está dando uma travada no nosso jogo, está dando uma largada. Igual vocês inscritos comentaram, pode ser que está largando por muito implemento junto, galera. Então, o que eu decidi estar fazendo aqui na nossa fazenda? A gente vai estar construindo uma segunda sede, galera, pra deixar os maquinários de cana. Então, o que eu pensei? Como lá pra trás das nossas lavouras de cana, galera, tem uma área verde, uma área de campo, assim a gente pode dizer. É um espaço, tipo, grande. Então, o que eu decidi, galera? A gente vai estar colocando um ou outro barracão lá. A gente pode até colocar uma casa, talvez pra um funcionário morar lá pra cuidar dos maquinários. Então, eu acho que vale bem, bastante a pena a gente fazer isso, galera. Também a gente está vendo aí pra o Guilherme vir ajudar nós na colheita da cana aí, gurizada. Tá? Está bem corrida aqui, então. Estou vendo ainda se vai dar certo pra ele vir nos ajudar aí, colher essa cana, tranquilo? Bom, espero que vocês curtam o nosso episódio de hoje. A gente também vai fazer algumas outras coisas. A gente não vai só fazer essa segunda sede aqui, não, tá? Eu pretendo que a gente faça algum outro tipo de serviço nesse episódio ainda, tranquilo? Mas pra isso, galera, a gente vai ter que dar uma olhada aqui no terreno, né? Como é a base do terreno. O terreno não é um terreno tão reto, então isso já é um pequeno problema aqui pra nós, galera. Porque o que eu estava pensando? Em fazer a sede mais aqui pro meio, né? Tipo, aqui que ele já é um pouco mais plane. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que planear. Antes que vocês me perguntem por que eu não faço tipo com uma... Como é que é o nome? Uma moto-nivelador, uma patrola, como vocês chamam. Por que a gente não pode fazer, galera? Por causa que muitas patrola aqui, eu também não sei qual o mod necessário. Não sei o nome do mod necessário pra gente poder pegar e remover, tipo, abrir campo, nivelar campo com um implemento desse. Se vocês inscritos souberem, a gente pode usar sem problema algum, tranquilo? Então, eu calculo que pegar mais ou menos daqui é assim, galera, ó. Vai ficar um pouco alto aqui o morro? Vai ficar, mas é a única... O único jeito, assim, a gente pode se dizer pra fazer essa segunda sede, tá? Então, eu acho que também não vai ficar feio, tranquilo. Eu acho que vai ficar até que organizado essa segunda sede. Não é pra ser uma sede tão grande, tranquilo. Então, não tem tanto problema assim, tá, gurizada? Eu decidi gravar aqui pra vocês inscritos, reformando, fazendo essa segunda sede. Eu até não iria, tipo, eu ia fazer ela mais em off, assim. Mas, pra gente ter um conteúdo diferente, gurizada no canal, hoje aqui, sabadão, né? Então, decidi estar gravando, arrumando a sede nova aqui pra Fazenda Canavieira, tranquilo? Eu acho que mais ou menos por aqui dá pra gente largar uns dois barracões. Vou até aumentar um pouquinho aqui mais pra trás, galera. Um tanto assim tá bom, eu acho. Aí depois a gente dá uma arrumadinha aqui. Não tenho tanto galpão, galera, por causa que... Depois que eu formatei o PC, eu não fui atrás de abaixar tanto mod assim aqui pro nosso Farming, beleza? Então, eu calculo que mais ou menos por aqui, tranquilo. Aqui, ó, pode ser até mesmo a entrada já da Fazenda, ó. A gente já dá uma suavizada nessa partezinha aqui, ó. Depois a gente vai arrumando devagarinho, beleza? Ó, aqui mais ou menos assim, né? Não ficou tão desnevelado aqui também, ó. Tá? Aqui pra ser a entrada da sede fica... Show de bola, galera. Depois a gente faz aqui, tipo, uma estrada... Não. Engraçado que tá selecionado concreto e olha o que a gente plantou grama, né? Beleza? Ó, tipo, fazer uma estrada de brita aqui, ó. Ó, a gente pode fazer a estrada assim, ó, mais ou menos. Aqui é só um reboco, assim. A gente pode se dizer... Opa! Pera aí que eu fiz... Coisa errada aqui, galera. Aumentei aqui o nível sem querer. Apertei no botão errado. Pera aí, beleza. Deixa eu... Selecionar aqui de volta, aí, ó. Desse jeito. Aí, beleza. Aí, galera. Deixa eu pintar aqui de volta o chão. Que eu não quero que... Fique... Tudo errado aqui, ó. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui, ó. Essa parte aí, galera, ó. Beleza? Bom, mais ou menos desse jeito aqui, então. Essa grama aqui depois a gente tira. Vamos lá. Vamos colocar os barracões aqui pra gente ver como é que fica essa nossa ideia aí de ter uma segunda fazenda aqui no mapa. Eu acho que o barracão do jogo, galera, pra caber a colherdeira, hein? Nossa senhora, mas olha o tamanho disso aqui, hein? Caramba, gurizada. Fica gigante, hein? Eu acho que a gente colocasse mais aqui na verada. Eu acho que... Fica melhor, hein? Deixa eu... Pensar aqui. Eu já tive uma outra ideia aqui também, gurizada, então. Tô cheio das ideias aqui hoje. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse barracão reto. Acho que ficou reto, né? Mais ou menos aqui, galera, ó. Tá. Beleza? Ótimo, né? Saiu um pouco aqui do esquadro tudo, mas... Aqui, ó. Já tive uma outra grande ideia também. Pra facilitar a nossa vida com o nosso caminhão, o que que eu vou fazer? Aqui, ó. A gente vai fazer uma estrada, gurizada. Pra facilitar a nossa vida, né? A gente vai fazer uma grande estrada aqui, ó. Só pra gente sair aqui com os maquinários de cana, né? Pra gente não ficar fazendo tanta volta também, convenhamos. Aí, ó. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Beleza, galera. Aqui será, então, a nossa segunda sede e aqui a estrada. Agora, eu errei tudo aqui, né? Peraí, deixa eu pintar a grama de volta. Tá, beleza. Mais ou menos aí. Tá. Ficou tudo um pouco fora do esquadro aqui, podemos dizer assim. Na verdade, aqui, ó. Eu posso até pintar a grama. Fica até bonitinho de volta. É. Bonitinho ficaria, né? Mas só que eu estraguei de novo. Tem que ter uma concentração na mão, galera. Pra fazer... Esses... Olha. Esses negócios com o paisagismo. Que, meu Deus do céu. Às vezes chega da Teraiva. Aqui, ó. Peraí. Tá, vai ficar assim mesmo, gurizada. Deixa eu só tirar esse pouco aqui de cima. Beleza. Tá bom. Aqui a gente faz meio arredondadinho, ó. Pra quando for fazer a volta, né? Aqui também, ó. E é isso. Bom. Tá aí. Então a gente já vai ter que colocar uma oficina aqui também, galera. Pra... Arrumar os maquinários, né? Convenhamos. Então, deixa eu... Colocar a oficina aqui, ó. Vai ser aqui atrás mesmo, gurizada. Aí, ó. Tempo que daí a gente estaciona lá, né? E vai dar pra fazer bem de boas. Deixa eu ver se eu tenho alguma casa. Aqui pra gente colocar. Só tem esse casarão. Vou abaixar uma casa em off. E daí a gente... Coloca aí, né, galera. Eu acho que eu não tenho mais nada aqui. Tipo, de... Coisa pra gente tá colocando, né? De enfeite na fazenda. Assim podemos se dizer. É isso aí, galera. Tipo, é uma sede pequena, né? Uma sede só pra... A gente tá colocando realmente... Tipo, os maquinários, né? De cana. Deixando aqui sem problema algum, né? Não vai atrapalhar em nada também. Talvez a gente possa... Tipo, na verdade, eu acho que só esse barracão tá bom, né, galera? Não tem necessidade de outros barracões aqui, não. Fazer aqui meio que um... Meio que fosse um carreirinho. Dos maquinários, assim, ó. Entende? Deixa eu fazer mais um sinal aqui, né? Como se fosse a segunda... As duas rodas, né, galera? Os dois... Os dois pneus, né? É isso aí, galera. Mais ou menos por aí, assim. Eu quero que fique a nossa fazenda, beleza? Vou fazer aqui, ó. Como se a gente tivesse com os maquinários aqui, ó. Deixar, assim, eles... Meio que parados aqui, né? Aqui, ó. Em roda, já vou colocar... Mais uma camada de grama, gurizada, ó. Pra ficar... Chique aqui, né? E aqui a gente gosta de grama, gurizada. Que grama é vida. Entendeu? Então, vou... Revestir aqui, praticamente, a nossa fazenda de grama. Aqui em roda. É isso aí, galera. Bom... Aqui também, né? Aqui na entradinha aqui, ó. Vou colocar mais grama também. Aqui também mais grama, galera. Aqui atrás, vou colocar um pouquinho de grama também, ó. Beleza. E é isso aí, galera. Bom... Aqui também vou colocar mais um pouquinho de grama. Que vai ficar legal. Vai dar um... Um up. Não podemos dizer, né? Pra fazendinha. E aqui, então, a gente vai deixar só os maquinários de cana, galera. Beleza? Comentem aí o que vocês inscritos acharam, tá? É sempre importante ver vocês comentando também. Tranquilo. E aí? Vamos... Entrar ali pra gente ver como é que fica. Dá um rezinho aqui com a nossa marota. Olha aí, galera, ó. Aí tu guarda os maquinários aqui, né? E eu só não achei muito bonito esse chão aqui do galpão, hein? Mas, tirando isso... Aí o que que tu faz, né? Vamos supor que tu tá com a carreta, né? Aí o que que tu faz com a carreta, ó? Faz a volta aqui em roda. O carretão, né? Tudo certinho. Aqui também, ó. O que que eu posso fazer, ó? Dá uma arredondada nessas... Voltas aqui, galera, ó. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês. O que a gente pode fazer, ó. Vai aqui assim, ó. Mais ou menos. Fazer meio que umas aberturinhas, né? Se vocês escutarem os cachorros racoar, não dêem bola, gurizada. Aqui, tranquilo. E aí, ó. Aqui talvez a gente faça também, mas... Nem tem tanta necessidade que a entrada é um pouquinho até maior, tá, galera? Então, comente aí o que que vocês inscritos acharam. Espero que vocês tenham curtido esse episódio um pouco diferente, né? Um episódio, assim... O Rian ou Construtor, né? Então... Vejam aí o que que vocês inscritos acharam e comentem aí. Beleza, galera? Espero ter coração que vocês tenham curtida, tá? Então, a gente já vai começar a transportar esses maquinários de cana pra lá. Aí você vai me dizer por que que tu fez isso nesse episódio. É que... Assim, aí séries estão tudo meio que igual, galera. De novo. Então, por isso que eu quis fazer um episódio diferente, assim. Pra que os episódios não ficassem tão iguais de todas as séries, né? Bom, vamos deixar aqui a nossa Maroc e já vou levar pra lá a nossa colhideira de cana. Deixa eu pegar aqui, na verdade, o John Deere, né? Nossa, o banco John Deere tá dentro da parede, né? Beleza. Bom, vamos pegar aqui a colhideira de cana, gurizada. Vamos levar lá pro fundo. Deixa eu ver se a gente vai conseguir sair daqui. Por caso que os mods andaram, galera. Beleza, eles andaram pro lado aqui sozinhos, esses loucos das ideias. Eu acho que eu vou ter que puxar um pouquinho mais pro lado aqui ainda, ó. Puxar aqui. Deixa eu ver se vem, né, pro lado, na verdade. Aí, gurizada. Deixa eu ver se agora dá pra gente levar aqui a máquina, hein? Ela tá enroscando na árvore, gurizada. Meu Deus do céu. Ah, não, agora estamos lascados. Realmente tá enroscando na árvore ou tá enroscando aqui atrás? Não, ela tá enroscando na árvore, realmente. Deixa eu tirar o John Deere daqui, galera. Aquele dia eu coloquei bem pra cima esse trailer aqui. E o que acontece? Como eu já falei, né, ele ficou descendo sozinho pra baixo, gurizada. E acabou que foi lá embaixo da árvore. Sendo que eu não tinha colocado embaixo da árvore, né, mas... Fazer o que, né? O CTJ aqui dando aquela sofrida básica pra puxar aqui. Vai enroscar no fio de luz ali, vai arrebentar tudo, vai dar um furticuito, vai ter que vir a copréu, arrumar. Aqui na minha região é copréu, gurizada. Vamos, CTJ, o louco. Ih, gurizada, olha o CTJ patinando aqui, hein? Eita, eita. Não vai, hein? Eita, 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 eita. Aquela printzinha, né, gurizada? Por que não fazer a capa do vídeo assim, né? Cê tá doido, galera? Que sofrimento do CTJ aqui, hein? Caramba! Os espelhos do CTJ ainda, além disso, nem funcionam, hein? Bom, vamos ver se a gente tá levando alguns maquinários de cana daqui lá pra outra sede, praticamente. Vê se melhora, né? Vê se não larga mais aqui na nossa fazenda principal, onde a gente tá trabalhando atualmente. E talvez no próximo episódio a gente venha trabalhar aqui também, já plantando de novo. Não sei o que a gente vai plantar ainda. Não era pra eu estar vindo por aqui. Na verdade, galera, eu acho que a colheideira andou pra frente, hein? É, ela andou um pouco. Bom, mas não faz mal. O que a gente vai fazer, galera? Nossa, olha a escuridão. Não dá pra jogar na câmera inteira do trator, não. A gente vai por aqui, galera, que não tem muitas curvas de nível, né? Aí acaba que pro trator é mais fácil puxar, né? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ainda bem. Já vou pegar também. Já vou trazer o nosso trator. O nosso Valtra. Com o nosso transbordo. De cana. Para a gente já levar. Como vocês podem ver. Já deu uma deslagada. Então conforme a gente vai levando os maquinários. Pode ser que. Não lague mais aqui. Nessa nossa sede. Tranquilo. Tirar aqui o nosso Valtreira. Já vou levar para lá o Valtra também. Nosso Valtra. T250 CVT. Né gurizada. Um baita de um tratorzão aqui. Vou aqui para o meio da roça mesmo. A gente não tem nada plantado. Então dá para andar bem depois. E é isso galera. Vou finalizando por aqui o nosso episódio. Espero que vocês inscritos tenham curtido. Se vocês curtiram é claro. Não se esqueçam de deixar o likezão. Hashtag sede nova. Tá gurizada. Para quem assistiu até aqui. E é isso. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. E nós valeu. Falou galera. Tchau.